Tá lindo, meu amor. Você tá lindo. Dá um beijo aqui, ó. Oi, gente. Oi, gente. E aí, tudo bom com vocês, gente? Com nós tá tudo bem, graças a Deus, né? Porque agora nós vai jogador em showbusto, comer com força. Vamos comer com força mesmo, sabe? Jogador em showbusto mesmo quando nós tá com saúde. Sim. Porque quando nós estiver doente, a fome passa. Então, jogador em showbusto, né? Vamos prender mais um pouquinho aqui, peraí, gente. Gente, o que é que nós vamos almoçar? Acho que você já viu no título do vídeo aí, né? Vamos mostrar os pratinhos aqui pra gente aqui, olha que lindo, ó. Então, aqui nós vai jogador aqui, ó. Eita, ó. Dá risadinha aí, manzinha. É isso. Então, já vai dizer o que é que nós vamos almoçar. Gente, obrigado pelo carinho de vocês, pelos comentários maravilhosos que vocês deixaram aí pra mim. Muitos comentários de apoio, né? Me dando força sobre a cirurgia do meu filho. Obrigado mesmo de coração. Eu tô certeza que vocês são os anjos aí na vida da gente. E obrigado, gente. Vocês estão chegando, se inscrevendo no nosso canal. Deixe seu like com força aí, ó. Jogue duro no like. Jogue duro nos comentários. E vamos encher o bucho. Já vai dizer o que é que nós vamos comer. Deixa eu mostrar logo pra vocês o que é que tem aqui, ó. Um moilão bom, ó. Eita, eita. Saladinha aqui, ó. Uhul! Macarrão, arroz, e... Quadratinha, e grango, batadeira. Então, gente, não vai comer o bucho, tem macarrão, arroz, feijão. Eu não botei feijão pra mim, só botei pajó. E que paro? Não, aqui é carne de sertão. Oh, carne de sertão. Diga agora. Não pode comer tão cedo, gente, pimenta. Gente, comer pode, tá, gente? Mas é bom, né? Evitar um pouquinho. E... Olha que cancha gostoso, amor. Um peito lindo. Eu te amo, meu amor. Amanhã é o dia de quem? Amanhã é o dia dos pais. O que é o seu pai? Você. Que bem! Gente, a palha, gente. A palha. Vou botar um pouquinho de farinha aqui, né? Gente, tem um suquinho aqui também de abacaxi. Suco delicioso. Hoje não é arroz solto, não, gente. Hoje é arroz assim, ó. Hum, hum. Hum, delícia. Ó. Gente, essa asinha de frango tá uma delícia. Deixa, deixa nos comentários aí. É... O que vocês almoçaram hoje. Se vocês gostam de asinha de frango. Olha que delícia, ó. Hum, hum. Hum. Hum, velho. Hum. Aqui tem um suquinho de abacaxi. Peraí salada, meu amor. Ô, meu amor. Peraí salada. Que queira bem? Eu quero, meu peito. Mamãe quer, sim. Cara, o que mamãe quer? Gostoso. Vai comer esse embola pra quê, meu filho? Pra peijar. Pra peijar. Peijar. Hum. Nossa. Hum. Ô, mamãe, obrigado. Hum. Tá uma delícia salada. Hum, eu vou botar dentro. Gente, meu filho é um menino de ouro. Olha que lindo, é. Biscadão. Quase. Eu vou dar um beijo nele por vocês aí. Sinta-se esse cheiro, viu? Gente, você já esqueceu de alguma coisa e não esqueceu, não? Esqueceu. De quê? Hum. Da piscadinha de olho. E o coraçãozinho. Aê! Agora me engrou o vídeo, né? Se não tiver piscadinha de olho, não presta. Ele acha. Hum. Tá com a pimenta aqui, ó. Hum. Hum. A gente tem a pimenta da tarde, né? Eita, eu disse, mano. Valeu mesmo. Valeu, bunda. Vim! 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 Hum. 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 Olha, gente, o avinho, ó. Olha que delicioso, ó. Tá vendo? Hum. Gente, essa asa de frango, ela é fresca, viu? Não é gelada, não. Quer dizer, ela tá gelada porque eu botei na geladeira, né? Mas eu comprei ela fresca, no dia que fiz compra. Ficou pra carne. Hum. Hum. Ai, gente, tá ardendo, viu? Botei meio muito de pimenta dentro. Ei, Elias. Hum. Eu não tô querendo beber suco agora, mas eu aljento beber suco. Tá barrigando em chifre. Suco de? De abacaxi. De abacaxi da fruta mesmo, viu? Por que o suco de abacaxi, quando você pega do pacote amarelo? Hum. 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 O suco de abacaxi, quando você pega do pacote amarelo. Hum. Hum. O povo tá escutando sozinho. Hum. O abacaxizinho. Com o suco de abacaxi. O povo tá escutando a musiquinha, que hoje é sábado, né, gente? Tem direito, né, claro? Olha o gato ali em cima do telhado, ali, ó. Vai comer, vai comer, vai comer, vai comer. Vou comer, deixa ir a pra lá. Olha, gente, ó o suquinho da fruta. Ah, mãe, vai ficar na frente, né, mãe? É. Deixa pra ter, não, bota aí. Eu vou botar aqui, viu? Então, gente, hoje é sábado, né? É, hoje é sábado, hoje é outro dia. Hoje é outro dia, mas não. A minha domigou. A minha domigou, de que? De cachaceira. Hum. Linde dos pais, meu filho. Oh, que desfaz. Hum. Gente, tá ardendo essa pimenta, viu? Nossa senhora, ó. Não entendo, não entendo, não entendo, foi? Olha, gente, tu parece fritinho. Hum. Rapidinho. Hum. Gente, o suco só peça da fruta, né? Tá porquê do suco, mãe? Oxe. Agora vem a mim. Agora o bico. Não é o bico? É. Olha, gente. Amigo. Hum. Delícia, gente. Eu gosto de arroz de frango, viu? Daqui a pouco minha barriguinha tá cheia, vai prender o suco. Mas daí, meu pai. Ô, mamãe, vou botar, meu amor. Obrigado, viu? Vamos botar aí, pai. Vou choca. Hum. Mas hoje tá bonito. Não é muito. Todos os dias nós estamos vendo. Hum. Gente, onde é que eu fui, né? É. Marcar o cirurgião de Jó. Gente, tinha gente. Mais de duas mil pessoas, sabe? Foi um mutirão de cirurgia, sabe? Pra toda, assim. Fazer regiões, né? É. Catu, não sei o que. O Patu. Santana, Esplanara. Um bocado de gente. E foi, mãe? Nada. Gente, quando eu cheguei lá, teve gente, teve pessoas que teve sorte. Que marcou, né? Cirurgia. Hum. Teve outras pessoas que já estavam vencidas os exames, né? Passou de três meses, gente. Nem vá, viu? Aqui todo dia eu tava na correria, rapaz. Pelo amor de Deus. Adianta esse carro pra levar meu filho pra fazer mais carros. Eu tô do cirurgião. E o povo da saúde aqui, né? Ah. Se acalme. É, calma que... Os exames vencem por seis meses. Hum, hum. Eu com um cojato, não. Pra seis meses, né? É por três meses, gente. Que vence. Eu ainda falava assim, rapaz, não tô nem preocupado que os exames vençam. O negócio é pro meu filho tá pra subir pra baixo, subindo descendo essa epidemia aí. E também... Pra tirar sangue, né, gente? Também. Aí nós fomos, sabe daqui quatro horas da manhã, gente. Poxa, pensa, viu? Muita gente... Tinha gente. Gente mesmo. Gente, gente. Gente cheia de fomega, tá? Eu fiquei agoniada. Tanta gente que tinha. A ficha, quando eu chego lá... Sete horas. Ficou a ficha dos eis e oito. Mas eu falei com o rapaz, dizendo não. Ele não pode tá ficando em fila. Principalmente nessa epidemia o rapaz foi. Botou logo ele na frente. Foi o primeiro atendido, né? Mas só o que acontece. Nem adiantou. Porque nós fomos lá sete horas da noite também não, né, Vânia? Gente... Sete horas da manhã. Não. Quando nós saímos de lá, mãe. Quase seis horas da noite. Jó lá, coitadinho. A temperatura do... Ainda bem que não tava aquele soco quente, sabe? Jó ficava vermelho, gente. Jó... Até a febre, Jó deu. De tanta agoninha que ficou. E eu fiquei com medo. Meu Deus, se é por causa dessa... Como é, Noli? Dessa epidemia. Foi Deus que eu tinha levado um comprimido. Que sempre quando saiu, eu levo um comprimido na bolsa, né? Mas a febre dele que ele deu foi de... Sei lá, de tanta gente. Ele veio de tanta gente. Não tem costume, sabe, gente? Acho que é emocional dele, né? Eu conheci logo. Quando ele... Pegou na minha mão. A mão dele tava pegando fogo. Depois que terminou tudo, né? Foi pra triagem, esse negócio todo. Pesou o peso, me deu pressão. E, às vezes, tem gente que vem só... Mesmo criticar, né? Não sabe o que a gente se passa. Na vida da gente, né? Esses tempos, o tempo todo, correndo, passando pra baixo mais meu filho. Graças a Deus, deu tudo certo. Gente, até o médico. O filho do Julião. O que vai fazer a cirurgia dele? Ele olhou os exames do menino e falou assim... Nossa, a saúde dele é maravilhosa. A pessoa tem que ser uma criança especial. Criança não. É um rapaz especial. Gente, o João fez dez tipos de exames. De sangue. Não deu nada nos exames de sangue, meu filho. Graças a Deus. Olha, tem umas vacas aí que chegam aqui. Não tô agravando ninguém aqui, né, João? Falando assim... Vem com os comentarinhos delas. Teve um que disse que era pra procurar um nutricionista pra Jó. Eu não ia falar isso, não, mas eu vou falar. Jó não precisa de nutricionista, não. Agora você tá precisando, sabe de quê? Aprenda, meu Deus, como é? De um veterinário pra cuidar da sua saúde. Que a saúde do meu filho tá perfeita. E do seu psicológico. Pra que não veterinário, viu, filho? Você que disse que meu filho... Deixou uns comentários. Gente, bula com mais, não bula com meu filho, não. Pelo amor de Deus. Já não deu colesterol. Já não deu açúcar alto. Já não deu nada, gente. Graças a Deus. Ó. Já fez dez tipos de exames. Todos os exames de sangue já fez. Foi duas seringas. Daquela grossa assim, ó. Pra fazer o exame dele de sangue. Pra tirar duas seringas. Foi duas seringas. Viu? E... Fez o exame de tórax. O exame de coração fez duas vezes. Pra comprovar que não tinha nada. Computadorizado. O exame de coração que ele fez. Paguinho que eu paguei. Graças a Deus. Viu? Aí as pessoas vêm criticar. Hum. Como fala assim. Ah, você tá em... Redes sociais. Tá sujeita a receber crítica. Tô sujeita a receber crítica. E também eu tô sujeita a responder. Viu? Vai procurar um... Não sei o que você quer pra Jó. Procurar um... Nutricionista pra Jó. Meu filho nunca pensou de nutricionista, não. Eu cuido muito bem da alimentação dele. Porque se ele... Desse alguma coisa nos exames dele. Não tava marcado a cirurgia. E nem o próprio médico cirurgião dele. Falou que ele tem uma saúde plena. Que nunca viu uma criança especial. Como o Jó. Tem uma saúde maravilhosa. Graças a Deus que ele tem. E se vocês aí... Vocês não, gente. Virgul. Ah, pelo amor de Deus. Não tô agravando todo mundo aqui. E as pessoas que dizem. Ah, fulano. Só deve vir na clínica. Meu filho não bebe direto no médico, não. Porque meu filho não é de ficar doente. Ele tá correndo... Eu tô correndo atrás dele. Isso é pra cá de cirurgia. Mas meu filho não é de ficar doente, não. Ele só não bebe. Se ele fosse, com certeza. Eu tava direto no médico. Meu filho não é. Ninguém veio aqui. Graças a Deus. Ninguém veio eu correndo atrás de ambulância nenhum aqui. Mas eu não fui pra hospitalar, não. E eu tenho saúde. Quando vê que... Como vocês falam... Vocês não. Ô, gente. Não é você. Fala que não sei quem bebe... Que a pessoa bebe. Tem que tá direto no médico. Não sei o quê. Tem que ter algum problema de saúde, né? Meu filho não tem. Então eu tô falando assim. Pra pessoa que deixa o comentário, né? Que julga as pessoas. Sem saber, né? O que tá acontecendo. Teve um que se doeu. Por causa do outro vídeo que eu tava mostrando no relatório de Jó. Que eu disse que a mulher falou certo sim. Você é pior do que ela que falou. Deixa no comentário. E... Que Jó tá preso nutricionista. Jó tem 27 anos. 27 anos de muita saúde, amor, carinho. Muitas coisas que eu dou a ele. Vê se você procura um veterinário aí. Pra cuidar da sua saúde. Quem fala do que certo é o que não quer. Eu não me bloqueei, não. Eu sou filho aputado. Meu canal que eu tô assistindo. Você vai assistir vídeo. A gente esse tempo todo correndo, sabe? É uma correria com meu filho. Aí quando a gente vê umas coisas dessas, né? Cada comentário é ridículo. São pessoas. Sem luz própria. Como a menina deixou no comentário. Ela falou isso, a inveja, sabe? Aí ela falou assim. Eu vou ligar ela. Pra ela encher. O pneu do trem. E procurar enxugar o gelo com pano. E os erizados comentários. Viu? Vai encher o pneu do trem. Enxuga o gelo. E vai secar o gelo. Gente, não sou com vocês aqui meus inscritos não, né? Eu sei que muita pessoa me defende aqui. Vê, né? Gente, que já me conhece aqui na cidade. Eu moro. No interior que eu moro. Sabe muito bem que eu cuido do meu filho bastante. Hum? Tá bom, mamãe. Tá bom, mamãe. Sim, gente. Voltando. Gente, me desculpa aí, viu? Porque eu falei isso. Não tô gravando vocês. São pessoas. Essas pessoas, gente. Que deixam comentário. Não são inscritas da gente. Tem gente falando assim. Ah, você fica... É... Você fica maltratando seus inscritos? Não. Inscrito meu não vai chegar no meu canal. Vai maltratar eu, nem maltratar meu filho, não. Vai nos elogiar. Ao contrário. Agora, a gente que chega aqui no canal deixando um comentário ruim. Não é inscrito meu. São perseguidores. Gente, falar de perseguidores. Como é que uma pessoa faz um canal agora? Faz um canal agora no YouTube. Com 50 minutos, eu já vim deixar uma crítica aqui no canal. Me diga aí. Como é que... Como é que sabe? Porque vai e faz um canal. Fake, né? Às vezes a pessoa já tá bloqueada. Gente, já tem uns três... 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 Conta. Chega aqui me esculhamba toda. Me chama de tanta coisa. E xinga meu filho. Que você não tá por fora. Você não sabe de nada que eu passo. Mas se a pessoa pensando que eu vou desistir, eu não vou desistir, não. Aí quando eu clico no perfil da pessoa, só tem 53 minutos, 20 minutos que foi feito o canal. Eu vou e bloqueio. Nem respondo. Xinga meu filho. Me esculhamba todinha. E... Os hacks, né? Acho que, gente, né? Faz assim, eu vou perturbar ela mesmo, mas diz nunca, filho. Eu vou desistir. É disso aqui, ó. Que eu tô... Eu agradeço tanto a Deus e as pessoas boas que vêm daqui. Que visualizam meu vídeo. Que tá me ajudando bastante em pagar minhas contas. Ok? E jamais eu vou desistir. Que isso aqui é um trabalho pra mim. Não desisto, não. Pode fazer fake vocês aí. Pode fazer... É... Seus... Seus canais aí, né? Ruim aí pra vir criticar. Gente, juro por Deus, gente. Por Deus do céu. Quando eu clico... No... Como é o nome? No perfil da pessoa. Me sujei aqui, foi... Olha, me sujei de comida pra isso. Vixe. Ó a mozinha. Que zaneno. Foi. Poxa, minha blusa. Viu? Hum. Um canal feito, o quentinho da hora. Mesmo da hora. Como é que... Hum. Sabe o que? A gente tem... Hum. Quando a pessoa faz logo um canal no YouTube... O YouTube não... Não bota... É... Vídeo de comida, de negócio, não. Eles botam aqueles vídeos de pessoa famosa pra pessoa assistir. E essa pessoa já fez. Já foi procurando meu nome lá pra chegar aqui e criticar. No meu canal. Pensando que eu vou desistir. Não vou desistir não, meu amor. Você pode fazer os fakes que você quiser. E se você quiser me assistir, assista. Sem comentar. Mas se deixar comentário ruim, eu me bloqueio. Aí como a mulher falou que eu disse que eu fico maltratando meus inscritos. Deus me livre de maltratar meus inscritos. Tá repreendido, no nome de Jesus. Eu peço... Eu oro até pros meus inscritos. Pra Deus livrar de todo o mal. O próprio jeito. Agora, se as pessoas que não é inscritos que vem pra cá e se programar. Eu falo mesmo. Tem gente que fala. Olha, não vale a pena. Não vale a pena mesmo, não, gente. Mas... Tem hora que você... Tem que falar, sabe? Não pode deixar ninguém mutando que eu gosto da gente, não. Essas pessoas que ficam falando de mim. Diz que eu não pago minhas contas, não. Todo mês eu tenho que pagar minha conta. Minha água, minha luz, meu boleto. Entendeu? Meu cartão. Comprar gás, comida dentro de casa. Na mesa. Agora, num dia que você é que gosta de criticar. Minha vida. Que você pagar minha conta por mês. Você vai ter o direito de me criticar. Aí eu tenho certeza que você tem o direito de me criticar. Mas enquanto você não tá pagando minha conta, que quem servia pra pagar é eu. Entendeu? Pois é, gente. Tinha mesmo. Júlio por Deus. Fez era um fake, velho. E não foi um fake só, não, viu? Uns três fakes aí que vieram. Quando eu olho no perfil. Perfil novo. Cheirando assim, ó. Bomzinho. Diminuto. Não foi nem de uma hora. Diminuto de feito. E você sabe quando você feita no perfil. É... Quem tem conta no YouTube sabe que você tem um ano, dois anos, três anos de canal. Mesmo que você tem. Que veio lá. Aí quando eu chegava aqui, ia olhar. Cinquenta e três minutos. Trinta minutos. Feito o canal naquela hora. Naquele mesmo dia pra mim vir me escurriabar aqui no meu canal. Pensando que eu vou desistir. Não desisto não, meu amor. Você desista você. De fazer seu rei aqui pra vir me criticar. Porque você tá muito enganada. Pensando que eu vou desistir. Um dia você cansa. Viu, querida? Ô, querido. Não sei quem é. Mas só digo uma coisa pra tu. Eu não vejo não. Mas Deus vê, viu? Você me criticando. Não me conheço. Não sei nem quem é. Nem nome bota até no canal. Nem bota o nome do canal. Nem foto não bota. Mas cuidado. Aqueles que bolam com os filhos de Deus. Sem estar brilhando com ninguém. Porque pode pagar. Viu? As pessoas que me criticam. Eu não jogo praga não. Só digo uma coisa. Eu não vejo. Mas Deus vê. Deus sabe o meu coração como é limpinho. E às vezes você pode sofrer qualquer coisa aí. E perguntar. Meu Deus. Por que tá acontecendo isso comigo? Tanta maldade. Certo no coração. De chegar nos comentários. Nos vídeos dos outros. E botar comentário ruim. Então cuidado com a tua vida. Vocês que deixam comentário ruim. Aí no canal das pessoas, viu? Cuidado. E boli com as pessoas quietas. A justiça de Deus está. Mas não falha, viu? Então, gente. É isso, né? O que foi, maninha? Nada. Ah, que susto. Vixe. Tá taladinha, maninha? Não. Oh, que susto. Que susto. Meu Deus do céu. Mastigue, viu? Viu. É, viu? É, né? Eu não tô falando com vocês que é meu seguidor. A gente não deixa quem faz seus leitos aí, né? Pra querer prejudicar a pessoa. Mas não vou desistir, não. Eu sou brasileira. Eu não desisto nunca. Hum, deixa eu falar também, né? A gente tem tanta gente. Lá. É, no mutirão. Quando foi umas, de quase quatro e meia por aí, saiu uma mulher lá dentro chorando, se acabando, gente. Eu digo, meu Deus, deu alguma coisa no exame daquela mulher. Dei aquela doença brava, gente. Porque saiu. Poxa, eu fiquei com o coração. Meu Deus, tem de misericórdia, né? Uns foi, não conseguiu, é... Qual é o meu nome? Não conseguiu marcar cirurgia. Não conseguiu marcar cirurgia. Ok. Teve uns... Teve que a gente ficou lá até tarde, porque teve pessoa. O exame tarde, você tem que fazer em exame, tudo de novo, pra receber depois, né? Na mesma hora, grátis. Enquanto eu paguei alguns exames de Jó. E foi, obrigado, fica lá. E esperar, né? Porque eu tinha que vir todo mundo. Foi umas 15 pessoas daqui. Daqui, gente, que foi. De 15 pessoas, só conseguiram marcar cirurgia. Aí só foi cinco pessoas com Jó. E a gente também que conseguiu fazer. Tinha alguns também que o exame venceu. Teve que fazer outro exame lá. Tipo de coração, né? Teve uma mulher. Que foi fazer os exames dela tudo ok. Quando chegou lá, a médica não tinha carimbado. Só daqui. Agora, que falta de responsabilidade aqui dessa caricaria, né? Eu vou deixar o olho daqui, velho. Cedo. Quando chegou lá, não conseguiu marcar a cirurgia. Porque ela ia fazer cirurgia de... Acho que era licadura, né? Pra não parir. E não... Conseguiu, porque a médica não carimbou o papel, velho. Pense aí. Tem uma senhorinha também que foi. Não também marcou. Que o médico falou, só pode fazer aí no hospital grande. Não sei o que deu, né? Na hernia dela. Ela disse que era hernia também. Eu acho que já tava passada, gente. Sabe? Aí eu acho que não tem UTI, né? Não sei como foi. Aí o médico... Diz que ela tem que fazer. Não sei. Deu alguma coisa. Que eu acho que o médico não tem que embolir, né? O cirurgião, né? Que quando eu li o exame dela... Aí deu alguma coisa, gente. Lá, ô gente, é tanta coisa, viu? De menino especial que tava lá só foi Jô. Mais ninguém. Aí eu perguntei coisinha. Vem cá. Ô gente, porque é assim, ó. Tá tudo na mão de Deus, né? Eu falei, o primeiro menino especial que vai operar aqui é ele. Ele é o filho, eu não sei. Na hora que torna, né? Vem aqueles papéis pra... O negócio, né? Que não pode ir com corrente. Não pode passar creme. Perfume. A dieta, né? Não pode... O meu nome. As coisas, né, gente? Assim que eu entrei na sala de cirurgião, você vê o carinho contando tanto por Jô que tem gente aqui que fica dizendo que isso só nos vídeos. Até a menina que tava lá, admirou. Como é que ela sabe que o solteiro de filho? Ela não me conhece. O solteiro de filho, né? Ela é seu filho único, né? Eu digo, graças a Deus, é. De ver o tratamento do meu filho, que eu fico com ele. Não é só aqui nos vídeos, não. Em qualquer lugar. Tô abraçada, beijando meu filho. Cheirando, chamando de mamãe, bebê. Neguinho, peitinho. Não dá vai. É porque, gente, eu tenho que dar uma coisa no meu filho que eu não... que ele não... que eu não tive. Não vou ter que dar carinho a ele porque ele não tem irmão, irmão é eu, pai é eu, mãe é eu, tia é eu, vó é eu, avô é tudo eu. Então eu tenho que retribuir pra ele. Pra ele não se sentir só, eu tenho que dar carinho ao meu filho. Entendeu? Porque foi uma coisa que eu não tive na minha vida, foi carinho. Só de minha avó e meu avô, né? Quando meu avô faleceu, que depois acabou tudo. Mas eu tenho que dar, tenho que estar assim com o meu filho, meu agarra-agarra, como teve uma pessoa que falou, larga de agarra-agarra aí com esse menino. Tudo falsidade. Não é não, meu amor. Aquele coração, ó. Porque é meu filho, meu filho. Verdadeiro. Agora se você que deixou os comentários dizendo que é falsidade que eu tenho com o meu filho, você deve ter falsidade pelo seu. E se é que você tem a filha, né? Não sei. Então eu tenho que dar, gente. Muita atenção ao meu filho, sabe? Gente, aí fala, vó, né? Porque você não deu irmãozinho ao Jorgen, não. Eu só quis um filho só. Um só. Eu só quis um. Um filho só. Toda vida eu só tenho um filho. Podia ser uma mulher. Um só. Então, eu tenho que nós brincar do carinho ao meu filho. Porque ele não tem irmão, ele não tem coisa, ele não tem pai. Só tem mãe, pai e eu. Mãe, né? Claro que tem eu, pai e mãe. Eu sou pai e mãe dele. E eu tenho que dar carinho ao meu filho. Não posso deixar meu filho largado pra lá sem dar carinho, não. Não. Deu mesmo, minha mãe. É. Deu mesmo, minha mãe. Docinho, beijo, abraço. Aí, já cochilou lá de sono, porque é assim. quando a gente saiu, gente, quatro horas da manhã, é o horário de Jó dormir. É o horário de Jó dormir. Aí tem gente, Vânia, já toma remédio pra dormir? Não, gente, eu não vou. Se ele, eu não quero criar meu filho, o negócio é dopado de remédio, o negócio de remédio não. por isso que ele tem a saúde plena na vida. Ele não toma remédio de dormir, não toma remédio de nada, não. Jó só toma o remédio como se ele tiver uma febrinha, por causa da temperatura do tempo. O Jó não é nem menino de estar tão gripado assim. Pois é isso. Então, ele ficou naquele costume de dormir tarde, que eu não vou estar pegando remédio, mas eu fui pro meu filho dormir, que eu não sou de uma dor de uma maluca. Meu filho, olha. Quando eu chego num lugar, as pessoas vão olhar ele tomar remédio, ele é assim mesmo, calminho, ele é assim mesmo, calminho. Por que ele é assim? Porque ele é bem tratado, eu dou carinho a ele, dou amor a ele. Não tem como ele ser um menino rebelde, um rapaz rebelde, um rapaz todo, né, posado, não. Porque ele acha a calinha da mamãe dele. Mamãe da calinha, você é, Beto? Oh, meu Deus do céu. Oh, meu Deus do céu. Após você tá dizendo, larga de garragarar, que eu largarro beijo, beijo, beijo. Beijo, meu amor da minha vida. Meu filho, o amor da minha vida. O beijo da minha vida, mamãe. Meu Deus do céu. E quando tá na rua, gente, ele fica cheio de vida, precisa se alimentar. Ah, gente, enche o bucho. a cirurgia, o mutiroquete, foi em Alagoinhas, mas não foi na clínica, não. Eu tô gravando tudo pra vocês, né? Dizendo a data e tudo, o que mais tá valendo. Só que no dia que ele for fazer cirurgia, se der, eu vou gravar também, né? Gente, o suquinho é gostoso, viu? Ah, que delícia. Eu não coei o suco, não tá muito bom, não. Tá gostoso, mas só que eu não coei. É. Olha, ainda ficou batatinha aqui, ó. Hoje eu comi um bocado, viu? Ah, eu tô agoninhada com essa blusa suja aqui. Ixi. Tirar ela. Comi um bocado. Graças a Deus, obrigado, meu Deus. Que nunca falte na minha mesa, gente. Nem na mesa de cada um de vocês, viu? E desculpa qualquer coisa que eu falei, gente. Não tô falando assim, não agravando ninguém, não. A gente tem que... A verdade tem que ser dita, né? Nem Jesus Cristo agradou todo mundo, né? Imagina eu que sou um ser humano carinho podre. Eu não sei. Gente, eu fico assim, olha. Uma pessoa que deixa uns comentários nos canais das pessoas ruins. Essa pessoa deve ser um mau vizinho, viu? Deve ser uma pessoa bem miserável e ruim mesmo. Porque eu tenho certeza, é um coração horrível. Essa pessoa deve ter ruim mesmo de caniça. É. Mas elas não sabendo que Deus é a justiça de Deus. Mas não fala. Deus vê tudo, viu? Quem tem maldade com as pessoas, quem quer derrubar as pessoas, quem quer ferir as pessoas com comentário. Se as pessoas estão fazendo nada, Deus vê tudo. Deus vê pelos inocentes, viu, gente? Você pode estar em um lugar, você pode estar em um lugar, você está na sua casa. Pode ter gente rodeado ali, falando mal de você. Deus está ali presente, escutando tudo. E Deus está vendo você na sua casa, sem bolir com ninguém, sem ter maldade com ninguém. Então a pessoa vai pagando aos poucos, sem saber por que está pagando aquilo ali, né? Não ali a raiva, a inveja, a maldade, que tem por causa do brilho da pessoa. Tem gente que não tem inveja de você, não quer que você tenha. Tem gente que tem inveja, que não quer que você tenha. Mas como Deus é poderoso, sabe que aquela pessoa merece daquelas coisas que ele necessita, Deus vai dar o dobro daquilo que você quer que não tenha. E é isso, né? Porque eu não sei, meu Deus. Gente, eu não sei chegar no comentário. Eu assisto uma menina que chama Lenny, né? Lá no... No Pai. ô povinho, meu Deus. Eu fico assim, ó cada comentário, gente, que o povo deixa pra mulher. Ridículo. Deus me livre se fosse comigo aqui. Deus me livre. Eu vejo cada comentário, gente, que eu fico assim, meu Deus, não sei como é que essa mulher, porque a mulher está crescendo, a mulher tem 300 mil seguidores já no Pai lá. E assim que a mulher bota o vinho, eu acho que o povo fica... O povo não, não é o povo, sabe? Aqueles haters, né? Às vezes a gente fala assim, povo haters. Já fico esperando quando a mulher bota o vídeo pra acabar com a vida da mulher, velho. Porra, eu fico assim. Eu disse, ô do Senhor, me perdoe que eu tô xingando. Eu fico assim, meu Deus. Que tipo de ser humano são esses? Você vê, faz uns comentários ridículos. Imagino que aquela pessoa não é capaz até de fazer, né? Porque eu digo a coisa pra você, se eu estiver assistindo um vídeo, se eu não gostar, eu passo. Se eu não for comentar coisa boa, ruim que eu não vou comentar. Porque a gente que destila ódio pras pessoas, a gente nunca tem nada na nossa vida. Veve doente de espírito, nunca tem paz na vida. Então pra você ter paz na vida, precisar do que você quer, esteja bem com você mesma. Não ofenda as pessoas, não. que Deus vê tudo. De você pensar, de você estar ofendendo ali, chegar a botar cada comentário ridículo no vídeo, você tá pensando que você vai ganhar aquilo, aquilo ali. Não, você vai perder aquilo ali. Você não tá ganhando nada, você tá perdendo tudo. seu espírito maligno, ruim. Então, quando você pensar em botar comentário ruim no vídeo da pessoa, pense duas vezes antes de você comentar comentário ruim. Pense duas vezes antes de você fazer isso. Porque a pessoa não lhe conhece, mas Deus lhe conhece. porque você tá vendo aquela pessoa no vídeo, você tá vendo aquela pessoa, você tá conhecendo aquela pessoa através do vídeo, mas você que tá comentando o seu erro aí, comentando o seu botão nos seus comentários, a gente não sabe quem é você, mas Deus sabe quem é você. Certo? Então, gente, é isso, né? Eu fico assim, meu Deus, que tem todo tipo de ser humano, viu? E eu, Deus me livre do que eu queria ser, nem que saiba, uma amiga de uma pessoa desse tipo, de botar comentário ruim no mundo. Deus me livre! E tem... Acho que é a minha boca, gente. Então, gente, é isso. Vou ficar por aqui. Tenho um ótimo sábado aí. Vou editar esse vídeo pra vocês aí, né? Vou lavar a minha mão, porque eu já tô agoniada pelo lugar ficar com a mão suja. Obrigado pelo carinho de vocês, que são meus inscritos verdadeiros aí, né? Não sou um hater. São vocês que comentam, que assistem meus vídeos, que curtem, que deixem seus comentários maravilhosos. Muito obrigado mesmo. Que Deus abençoe cada um de vocês, gente. Cada um de vocês, porque Deus conhece o coração de cada um da gente. Que Deus livre de vocês do mal, proteja você e sua família. E a mim e meu filho também. Muito obrigado pelas presenças de vocês, pelo carinho que você retubiu pela gente. É o que me incentiva também a fazer mais vídeos ainda pra não deixar vocês sem vídeo. E me desculpa esse dia que tava sem vídeo direito, né? Botando algum videozinho, porque, como eu tô falando, tô correndo atrás. Graças a Deus já deu certo. No nome de Deus já deu tudo certo. Porque minha fé move montanha, né? Nossa fé move montanha. Quem tem fé em Deus tem tudo na vida. E quando Deus sabe que você é meu merecedor, as coisas dão tudo certo quando você precisa. Então, gente, é isso. Viu? Beijo, fica com Deus. Cadê, majinha? Fica, cadê, majinha? Esse iogarro, meu filho senhor. Beijo mesmo, beijo mesmo, mamãe da colinha, mamãe da amor, mamãe da dengo. Princesa, gente, princesa. A ciumenta. Mamãe da dengo mesmo, mamãe, mamãe cheira. Esse nenêzinho, esse nenêzinho, de mamãe grandão, é um bebezão grandão de 27 anos, né, mamãe? Eu tô enxerga, delicia, mas a gente quer ser de vida. E aqui não é de falsidade, não, aqui é verdadeiro, amor de mãe. Ai, gente, assim... Pra pegar ela também, gente, oi? O que foi, mamãe? O que foi? Mamãe tá com mãozinha, vai pegar assim, não, é? Ô, meu Deus do céu, que esse homem besta, tem que ser homem, mamãe. Mamãe também dá calinha, esse negócio de um pequenininho, um petinho ali, mamãe? Um petinho, um neguinho, um neguinho de mamãe. Então, gente, ó, tchau. Tchau. Tenha um ótimo... Peraí, né? Tô encerrando o vídeo, meu amor. E aí, papai. Então, excelente tarde aí, né? Ou uma excelente noite, princesinha, gente, quer que eu pegue ela de qualquer jeito. Uma excelente noite, uma excelente madrugada, não sei a hora que você tá me assistindo, mas que Deus abençoe vocês e Deus abençoe vocês todos, certo? Tchau. Dá piscadinha, mamãe de oinho. Não é, princesinha? Isso. Dá piscadinha de oinho e tchau. Tchau, gente. Fica com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser ele adquirir. Não vai, mamãe. Não pode pausar, meu amor.